Você está de dieta para emagrecer, e quer saber se ficar sem jantar emagrece ou não, esse vídeo vai te ajudar a saber mais. Mas antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e deixa o like no vídeo. Em vez de se privar da última refeição do dia, o ideal mesmo é começar a jantar mais cedo. Um estudo publicado no Jornal de Endocrinologia Clínica e Metabolismo em 2020, mostrou uma relação entre o horário do jantar e a perda de gordura, indicando que quem janta mais cedo tem tendência a perder mais peso do que as pessoas que comem mais próximo ao horário de dormir. Pessoas que se alimentam no horário mais próximo de dormir ou seja, à noite, em que se tem menos luz, segundo o estudo, têm mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 e resistência à insulina, duas doenças comuns na síndrome metabólica, e que estão diretamente relacionadas ao aumento de peso e gordura corporal. As pessoas que não dispensam a comida podem escolher uma fonte de proteína magra, tipo filé de frango ou peixe, e uma salada de folhas. Outra opção é um lanche, como uma crepioca e um suco de uva integral, uma refeição equilibrada que promove saciedade. A regra de ouro, aliás, é exatamente essa. Fazer uma refeição leve, mas que dá saciedade, para que não haja necessidade de comer próximo ao horário de dormir, o que, segundo a expert, pode atrapalhar o sono e um processo de emagrecimento. Existem formas de comer um alimento que contenha carboidrato sem que ele se torne um vilão do ganho de peso. Também precisamos dele para nos gerar energia e desempenhar outras funções no organismo. No jantar, combine fontes de carboidratos a proteínas e fibras. Elas reduzem a velocidade de absorção do carboidrato pelo organismo, evitando os indesejáveis picos de açúcar no sangue, que causam fome. Mas então, não jantar emagrece? Depende. Algumas pessoas sentirão a necessidade de jantar, mesmo que seja uma refeição mais leve, como um lanche. Outras conseguem iniciar um jejum e pular o jantar. Devemos sempre analisar as necessidades biológicas das pessoas ao recomendar fazer ou não a essa refeição noturna. O melhor e mais indicado ao decidir iniciar uma dieta sempre é procurar um profissional, que poderá pedir exame se criar um cardápio específico e adaptado a você. Compartilhe essas informações com seus amigos e familiares.